e pronto eu gravei um vídeo dizendo que ia no salão ou ia ao barbeiro ia fazer cabelos para quem viu o primeiro vídeo lembra ok e pronto eu vou mostrar a vocês o corte que eu fiz que vocês vão dizer se me ficou ou não ok e também para fazer dizer que a chuva calma um pouco que eu vou mostrar aí a minha cabeça ok fiz um corte um pouco diferente dos cortes que eu sempre tenho feito de outras vezes eu faço cortes eu faço carregas entre outros cortes mas para hoje eu decidi fazer corte um pouco diferente não sei se vocês vão gostar o corte que eu me refiro é este este é o corte que eu fui fazer ok que eu paguei 60 metros de casa ok não vou dizer que estou bem estou bonito né mas é isto acho que dá para vocês verem né tá dá ok e pronto já estou voltando à casa ok vocês podem ver aqui é a minha banda ok estou caminhando ok mas pronto até outro vídeo ok por hoje tudo até a próxima se Deus quiser estamos juntos